Caneta na mão, então vamos para uma estratégia de vídeo que vende. Se proponha a criar uma estratégia de vídeos semanais, carregada de conteúdo. E você deve pensar assim, mas Sabrina, que tipo de vídeo eu vou criar? Calma, eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ensinar exatamente a entender qual tipo de conteúdo gerar para a sua audiência. Liste a partir de agora 10 objeções de seu cliente e responda cada uma delas em um vídeo. Também liste 10 dúvidas que seus clientes te mandam ali em inbox do Instagram ou por mensagem e liste essas dúvidas e responda cada dúvida com um vídeo. Claro que em cada vídeo você vai gerar mais conteúdo tirando a dúvida do cliente, falando mais sobre os seus produtos e fazendo um CTA, uma chamada para a ação para que esses clientes também comprem ao final desse vídeo. Pronto, você já tem 20 e 10 de conteúdos para poder criar vídeos. Vamos escolher então um nome especial, porque nós vamos criar uma semana de vídeos, você se propôs isso. Então você precisa escolher um nome especial para essa semana. Pode ser semana fashion, semana da blusinha, semana da sapatilha, semana do que você vende, semana do amor, semana da mulher empoderada. E durante toda essa semana você vai interligar esses 20 temas que você criou agora, que você escreveu no papel. É claro, gente, para de ficar criando coisa só na cabeça. Pega uma planilha, uma planilha de Excel, pega um papel, escreve todos os temas. E a nossa semana vai girar ao redor desses temas. Tudo que você vai criar de conteúdo essa semana, tudo que você vai produzir vai gerar em torno do tema da semana. Então essa semana é blusinha. Como combinar blusinhas? Como usar uma blusa? Como lavar uma blusa para não estragar o tecido ou aquele aplique especial que tem no seu produto? Nesses vídeos também você pode tirar dúvidas essenciais dos seus clientes. Por exemplo, sobre frete, sobre qualidade, sobre vantagens de comprar de você. Tudo isso para fazer com que eles despertem ainda mais o desejo para comprar o seu produto. Primeiro passo é você gerar uma antecipação dessa semana. Então uma semana antes da nossa semana principal, você precisa gerar antecipação e comunicar por todos os lados que vem aí a semana fashion. A semana da blusinha, a semana da sapatilha, a semana do brinco. Nessa semana de antecipação você vai usar todos os canais de comunicação que você tem. WhatsApp, e-mail, lista no Telegram, Instagram, Face Ads, tudo que é possível. Em todos os cantos você tem que convidar as pessoas para a semana especial. É como se fosse uma festa, um evento e tudo tem que girar ao redor dos convites para essa semana. E para que essa semana especial seja sucesso total para que todas as pessoas recebam a sua comunicação, você precisa ter um canal de contato com essas pessoas. Então você vai pegar o WhatsApp, o e-mail, algum meio de comunicação para que você possa avisar elas de tudo que vai acontecer na semana, convidar elas para live, falar de alguma oferta especial que você vai fazer naquela live naquela semana. Claro, todos os dias a gente vai ter conteúdo e vai ter uma campanha especial. Para que? Para gerar input. As pessoas compram quando você gera input. Você gera conteúdo, você vira relevante para aquelas pessoas, você desperta o interesse delas para algum produto, você gera desejo vídeo e você faz uma oferta. E essa oferta é imperdível. Ela tem que ser uma oferta irresistível. Que quem está ali com você vai se sentir um bobo se não comprar na hora. Durante essa semana você vai realizar as lives, fazer os conteúdos e essas lives podem ser feitas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não tem problema. Você decide. só que tem uma sacada especial. Todas essas lives, todos esses vídeos precisam subir para o IGTV. Por quê? Porque o IGTV é a bola da vez. É o canal que está tendo maior entrega e audiência no Instagram e o melhor, gratuita. Quer saber? Faz agora um vídeo para o IGTV gerando algum conteúdo aleatório, falando de algum lançamento, de alguma coleção e posta. Não precisa ser um vídeo grande e não precisa fazer parte dessa estratégia. Só para você testar o poder do seu IGTV. Eu tenho certeza que ele vai render três, quatro, cinco vezes mais que um post comum. Ele vai ter mais comentários, mais likes, mais visualizações, mais engajamentos sem você investir nenhum real. Testa. Faz o que eu quero ver. Então vamos falar do material que você vai produzir. Toda live que você vai gerar nessa semana tem que ter muito conteúdo e uma chamada para venda no final. E sabe o segredo? Você pode extrair dessas lives vídeos mais curtinhos e usar eles como pílulas de conteúdo no seu Instagram, nos stories ou no Facebook. Tá entendendo? Eu estou multiplicando uma live em dezenas de peças de conteúdo e distribuindo isso para que ela seja melhor consumida pela audiência. E óbvio, para que gere mais engajamento e mais venda. Durante o conteúdo, você pode colocar alguns gatilhos mentais para que você tenha mais sucesso na sua estratégia. A ideia é ter números parecidos com uma oferta especial que tem um curto tempo de duração. Isso faz com que o cliente queira comprar aquele produto de qualquer jeito, porque vai acabar. Porque aquela oferta é só nas 24 horas. Outro gatilho que eu vou te ensinar a usar é o gatilho do pertencimento. Quando você cria uma comunidade, os seus clientes, eles parecem ser seus melhores amigos, que eles se sentem especiais por estar ali dentro de uma comunidade com você. Eles recebem conteúdo, eles aprendem, eles compartilham e eles se sentem tão especiais que eles compram. Para que esses clientes comprem, você vai ter que fazer o que? Nessa semana de muito conteúdo que você vai gerar, você precisa se comunicar com ele através de mensagens, de scripts. E aí que acontece. A venda é aí que o seu cliente compra. E aí a gente passa para o próximo passo, que é fazer uma entrega de excelência. Que ele solte um uau quando recebe a sua mercadoria. A gente precisa construir uma rede de relacionamentos na internet. Um boca a boca perfeito, poderoso, que isso tem um grande valor no longo prazo para a sua marca. Você ainda pode fazer sessões de fotos para o seu Instagram. E fotos simples, fazendo hoje com o que você tem hoje, tá? Conteúdos bem feitos, com celular mesmo, com cenários simples. E como você pode utilizar isso para chamar ainda mais a atenção dos seus clientes. Você precisa aprender a gerar conteúdo que resolva o problema do seu cliente. Todo cliente tem um problema. Se o cliente quer uma sapatilha para trabalhar, ele tem um problema. Ele precisa de um sapato mais confortável, ele precisa de um sapato que sirva melhor, ele precisa de um sapato que combine com aquele terninho ou com aquela roupa mais descolada. Parte do princípio que todo cliente tem um problema. E os nossos produtos solucionam os problemas do nosso cliente. O que a gente precisa fazer é gerar conteúdo na internet mostrando para os nossos clientes como o nosso produto soluciona o problema dele. Tem gente que cria conteúdo na internet que é basicamente um vídeo daquele produto e com o link. Compra, 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 compra. Gente, isso não é conteúdo. Isso é propaganda. É diferente. E é por isso que não tem resultado. Não gera conexão. Ninguém gosta de ficar vendo propaganda. As pessoas entram nas redes sociais para se divertir, para ver os amigos, para ver o que eles estão comendo, o que eles estão fazendo, para ver qual é a novidade. E aí nós, marcas, entramos lá e queremos fazer o quê? Venda, 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 venda. Não pode, gente. Precisamos gerar relacionamento. Precisamos criar conexões entre marca, clientes e o nosso produto. Sabe por quê? Porque pessoas compram de pessoas. É importantíssimo fazer uma conexão entre os seus conteúdos e os seus produtos. Mas a ideia é que essa conexão seja simples, seja leve, seja óbvia, seja criativa, que todos os conteúdos vão parecer que você está desapegada para vender. E sabe o que vai acontecer? Vai vender. Porque você não vai estar ali com aquele apelo. Você não vai estar ali assim, compra meu produto, compra, compra, Pelo amor de Deus, compra aqui, compra aqui. As pessoas não querem comprar de gente assim. Tem que ser legal, o cliente precisa querer ver. O seu conteúdo, ele precisa ser útil. O cliente tem que ter vontade de continuar assistindo. Sempre coloque no lugar do seu público. Tente imaginar o que o seu cliente gostaria de ver. Ninguém quer ver coisa chata. E você também pode desenvolver materiais mais elaborados e disponibilizar esses materiais para os seus clientes ou clientes potenciais em troca dos canais deles, que podem ser e-mail, whatsapp. Isso se chama opt-in. O cliente vem, te passa o contato dele e você entrega uma recompensa. Pode ser um pdf, um material digital, um cupom ou convidar ele para uma campanha onde o cliente te dá o contato para participar do sorteio. E por que você pega o e-mail do seu cliente? Para que você possa enviar conteúdo, gerar relacionamento e fazer uma oferta. Fazer uma oferta especial para ele. E o que vai acontecer? Vai vender. Não se esqueça que o maior ativo de um e-commerce é sua base de dados. Deixa eu só te contar um segredo. E-mail vende. E e-mail vende muito. Se você não tem e-mail ainda ou não sabe trabalhar com e-mail, você precisa aprender isso urgente porque você está deixando dinheiro na mesa. Vou te dar alguns exemplos práticos para ficar bem claro para você. Imagina que você vende sapatos. Você pode criar um guia de como combinar os sapatos com diferentes tipos de roupa, em diferentes situações, tipo trabalho, casamento, festa, aniversário, casual, chique, hippie. E em cada um desses looks, você pode colocar ali o link do seu sapato, que vai levar para o produto dentro da sua loja. Lembra que o objetivo não é a venda, mas facilitar a vida do seu cliente. Ele não está ali comprando um produto. Ele está comprando uma solução do problema. A nossa cliente da Francisca Joias que compra um brinco, ela não compra o brinco. Ela compra o olhar do marido achando que ela é linda. Ela compra o empoderamento. Ela compra se sentir mais poderosa. Ela compra se sentir mais dependente. Ela compra a experiência. Então você precisa encaixar o seu produto dentro de um contexto. Seja combinação, situação, forma de uso. Seja um cupom, seja uma oportunidade, uma oferta. Tudo isso é maneira de comunicação e geração de valor para o seu cliente. Legenda por Sônia Ruberti